Conversa com o meu povo Venha a nós o vosso reino As múltiplas convulsões sociais A violência e as guerras, atentados Morte implacável de inocentes Todos assuntos que já nos provocaram reflexões E busca de caminhos Tem causado grande perplexidade em todo o mundo Há poucos dias A França foi banhada em sangue Refletindo os subterrâneos dos embates ideológicos e religiosos Ao mesmo tempo em que verdadeiras hordas de imigrantes Exilados e refugiados Encarnam um êxodo inimaginável Até pouco tempo atrás Que soluções podem ser oferecidas? E mais ainda, qual a resposta a ser dada por quem acredita em Jesus Cristo? Aquele que veio trazer a paz e é ele mesmo a nossa paz? Sabemos que ele não oferece a paz como o mundo a procura E pretende oferecê-la São tímidas, incertas e frágeis As tratativas diplomáticas possíveis em nosso tempo As respostas dadas Com mais dureza e violência da parte de quem é reconhecido como autoridade Revelam-se incapazes Justamente porque a força utilizada Suscita muitas outras reações Que nós, cristãos, sabemos Serem inspiradas pelo pai da mentira Cujas tentações continuam atraindo grandes e pequenos Ricos e pobres O relato da condenação de Jesus no Evangelho de São João Traz um intrigante diálogo entre Pilatos, o tribuno E Jesus, preso e amarrado Coroado de espinhos E ensanguentado O assunto é o reino Daquele que foi escorraçado pela plebe, soldados e autoridades Parece ridículo Mas Jesus Cristo tem a ousadia de dizer-se rei Numa situação trágica que beirava a morte Morte que efetivamente aconteceu Algumas horas depois No entanto É com verdadeira majestade Que ele se diz rei O incômodo ficou por conta Da covardia Daquele que lavou as mãos Incapaz de defender O que ele trazia A verdadeira crise interior Há entretanto Uma diferença fundamental Entre o reino conhecido E participado por Pilatos E aquele reino que ali se inaugurava Colorido de sangue O reino de Jesus Não é reino deste mundo Ele não possui exércitos armados Para defender suas fronteiras E propriedades Todo evangelho Nulo mostra apaixonado pelo reino Explicado de inúmeras formas Através de gestos e palavras O seu reino É o reino da verdade Da justiça Do amor E da paz Um raciocínio bem humano Pode levar-nos a comparar Os muitos reinos Que se edificaram na história Estampados nos poderes Hoje existentes Com seus pés de barro Para lembrar a expressão Do livro de Daniel Que os fazem ruir Mais cedo ou mais tarde E comparar com o reino De Deus Cujo anseio se repete Insistentemente Em nossa oração diária Do Pai Nosso Quem é mais poderoso? De quem vale pedir o reino De Deus Quando os poderes do mundo É que estão controlando tudo? Ainda que nos conduzam A um verdadeiro beco Sem saída? De que vale pedir o reino De Deus? Mas fazemos outras perguntas Quais são as condições Dos donos do poder Do dinheiro Para receber Para resolver Os impasses Do tempo Odierno? É realista E ao mesmo tempo Doloroso Constatar que os séculos Passados E o tempo recente Mostram os resultados Do afastamento Dos valores Do evangelho Não se trata De amaldiçoar Ninguém Mas parece Ressoar em nossos ouvidos A palavra De nossos pais Que recomendavam Não brincar com fogo Brincamos com o fogo Do ódio Da violência Da afirmação egoísta Dos próprios direitos E espaços Julgamos os proprietários Da vida Ridicularizamos As verdades sagradas E o resultado Está aí Vamos começar de novo? Vamos buscar Caminhos diferentes? A sonoridade De Cristo Rei Que é celebrada Hoje e amanhã Na igreja Provoca-nos Em profundidade Começar de novo Significa Ir atrás Dos valores Esquecidos Eles podem Chamar-se Por exemplo Perdão Reconciliação Exercício Da misericórdia Quando o Papa Francisco Se inclina Para lavar os pés Dos presos A imagem Corre o mundo Deixando Boquiabertos Muitos marmanjos Do poder E do dinheiro Quando o Papa Proclama um ano santo Jubileu da misericórdia Convidando-nos A passar Pela porta santa De nossas Catedrais E santuários Indicando-nos O roteiro Mais simples Que possa existir Feito de Peregrinação Confissão Comunhão Oração Prática da caridade Nas obras De misericórdia O Papa Não inventou Nada de novo Além do que Está no Evangelho Pois é As soluções Podem ser Mais fáceis Do que pensamos Começar de novo Significa tomar iniciativas Significa criatividade Visitar Dialogar Antes de estabelecer Julgamentos Buscar as razões Do outro Permitir que ao meu lado Exista gente Que pensa diferente Construir pontes De relacionamento Há impasses Internacionais Como os grupos E ideologias Pertencentes Ou pretendentes A hegemonia Cuja condição É a total Destruição Dos outros Ao poder Do dinheiro Com as negociatas Secretas Em que armas São igualmente Vendidas Para antagonistas De todas as cores Mais perto de nós Na propalada Crise política Econômica Em que nos encontramos O impasse Se agrava E as soluções Ficam distantes Justamente Porque o reino Que não é o de Deus Está dividido Dividido pelos Interesses individuais Ou de grupos Que se sobrepõem Ao bem comum As fatias As fatias Valem mais Do que o próprio Bolo É que as receitas Do bolo São interesseiras E maldosas Mesmo que pensam Em ser ingênua A nossa proposta Não há remédio Sem passar Pela conversão Ao reino De Deus É preciso Reaprender O pai nosso E dizer Venha a nós O vosso reino Há alguns anos Eu fui paroco Numa cidade Em que dois chefes Políticos Eram inimigos Fidagais Ainda que filho e filha Respectivamente Fossem casados Passadas as eleições Os dois eram amigos Passavam horas Jogando cartas E trocando ideias Mas as relações Provincianas No ambiente Em que viviam Pediam Briga no período Eleitoral Parece brincadeira Mas tais situações Se repetem Pertinho de nós Só que as inimizades Se multiplicam Infelizmente E alcançam Dimensões Inimagináveis De roldão Joga-se pelo ralo O bem comum E a dignidade Dos mais pobres E o mundo parece Feito De meninos de rua Jogando pedras Nos vizinhos É o reino Dos dois lados Cresce então O reino da mentira Se sabemos Que Deus É o senhor Da história E a vitória Final Será daquele A quem pertence A honra O poder E a glória Sabemos também O quanto O tentador Age E suscita Intrigas Em nosso mundo É de São João Paulo II Uma palavra Forte Pronunciada Profeticamente No início Do seu pontificado Não Não tenhas medo De acolher Cristo E aceitar O seu poder Não Não tenhas medo Antes Procurai abrir Melhor Escancarar as portas A Cristo Ao seu poder Ao seu poder Abrir os confins Dos estados Os sistemas Econômicos Assim como Os políticos Os vastos Campos de cultura De civilização E de progresso Não tenhas medo Cristo sabe bem O que está Dentro do homem Somente ele O sabe E não tenhamos Receio De rezar O Pai nosso Para dizer Com mais força Ainda Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Um grande abraço Para dois sacerdotes Novos Que eu ordeno hoje Padre Adrique E Padre Jorge A ordenação acontece Em Marapanim Na diocese De Castanhal Meu agradecimento A Dom Carlos Vercelete Que me permitiu Fazer essa ordenação Sacerdotal Na sua diocese De Castanhal Mas os dois São seminaristas Do Instituto Providentino Eles são ordenados Padres Da nossa Arquidiocese De Belém O agora Padre Adrique Que se ordena hoje Será o novo Parco Da Paroca de São Francisco Das Ilhas Em Cotijuba Sede em Cotijuba Padre Jorge A partir do mês De Fevereiro Vai substituir Os Padres Chavelianos Grande Padre Walter Que trabalha Aí na Agora Santo André Que é o curato De Santo André Quase paróquia Os Padres Chavelianos Nos comunicaram Que vão entregar Essa paróquia Não continuarão ali Minha gratidão Imensa ao Padre Walter Que beleza O seu trabalho O seu testemunho E agora Nós começaremos A encaminhar Todo o processo Para que no mês De Fevereiro O novo sacerdote Assuma a paróquia Então já será Paróquia De Santo André Um grande abraço E a gratidão Ao Padre Walter Por esse trabalho E o cumprimento A esses dois sacerdotes Novos Que são ordenados hoje É a nossa vida De igreja Que cresce A arquidiocese Que vai respondendo Através do chamado De jovens Ao sacerdote As necessidades Da evangelização Durante esta semana Eu dei ministérios E fiz rito De admissão De dois jovens Seminaristas Divã e Éder Que são Da missão Belém Foi lá no sítio Bituba Em Benevides Onde eles vivem Nessa grande De obra social Onde nós já temos Ali 130 Pessoas assistidas Que saíram da rua E ali foram acolhidas Como irmãos Com tratamento Excelente De caridade De serviço De carinho A essas pessoas E daqui pra frente Até a virada Do ano Nós teremos Vários eventos Importantes Ordenações Ministérios Encontros Que dizem respeito A vocação sacerdotal No dia 6 de dezembro Eu ordenarei Eu ordenarei Diácono Seminarista Gessé Vai ser na paróquia Nossa Senhora Das Vitórias No dia 29 De dezembro Na paróquia De Nossa Senhora Do Carmo Do Carmo E Benevides Eu ordenarei O Divã Que esse seminarista Da missão Belém Ele será ordenado Diácono Depois no início Do mês de janeiro No dia 2 Eu ordenarei Dois sacerdotes E dois diáconos Da comunidade Obra de Maria A ordenação vai ser em Recife Depois no dia 9 A ordenação de diáconos Aqui na nossa Arquidiocese de Belém Na nossa Catedral E assim por diante Os eventos Do chamado de Deus Que convoca pessoas Para servir Ao Evangelho No ano que vem No dia 14 de maio Nós teremos a ordenação De 70 diáconos permanentes É a nossa vivência de igreja Nos 400 anos de evangelização É a nossa preparação Para o Congresso Eucarístico Nacional É a nossa vida de igreja Que vai se estendendo E cada vez mais crescendo Deus seja louvado por isso Hoje e amanhã Acontece um encontro Para o Ministério das Famílias Da Renovação Carismática Católica E une-se a este evento Outro evento de amanhã à tarde Por causa do dia de Cristo Rei Com a celebração De um encontro Dos movimentos eclesiais De nossa Arquidiocese Os dois eventos Confluirão para a celebração Que eu farei Da Eucaristia No ginásio Da Escola de Educação Física Da UEPA No final da tarde De amanhã Todos sejam muito bem-vindos E sintam-se convidados A participar Será uma grande alegria Um evento privilegiado De comemoração Do dia do leigo E da leiga O dia de Cristo Rei Amanhã também eu vou A Icuaraci Celebrar a Santa Missa No encerramento Do sírio De Nossa Senhora das Graças Em Icuaraci Deus abençoe Todas essas realidades Que fazem parte Da nossa vida De igreja Um grande abraço também Para a irmã Albertina Que é carmelita Descalça Porque nesse sábado De manhã cedinho Eu celebro A Santa Missa De profissão religiosa Ali no Carmelo Todas essas coisas Que eles comunico São realidades Da nossa vida de igreja Tudo isso faz parte Da nossa esperança Da nossa alegria Nossa vontade de servir De fazer o bem Mas eu quero ainda Trazer A todos aqueles Que nos acompanham Uma palavra muito séria Que eu encontrei Há poucos dias Escrita pelo Padre Zezinho E que cabe muito bem Dentro do tempo Em que nós estamos vivendo Com tantas E graves dificuldades No nosso país E no mundo No mundo De tantas banalizações Era inevitável Que também se banalizasse O crime e a morte Banalizar É tornar algo Excessivamente comum Quando todo mundo Faz de qualquer jeito Sem praticamente Nenhum sentido Nem reflexão Uma coisa que Antes Poucos faziam Aquilo se banalizou Uma coisa É a popularização Ou seja Levar algo positivo A todo povo E a qualquer segmento Do povo Outra coisa É a vulgarização De um costume Uma arte Um jeito de dançar Quase sempre De maneira negativa Por pessoas Sem ética E sem preocupação Social A vulgarização Acaba em banalização E vulgaridade Dão ao povo Que o povo não quer Insistindo Que o povo quis Danças Canções Trajes Trajes Sumários Expressões Corporais Que até poderiam Fazer sentido Em determinados lugares Perdem seu significado E se destituem De sentido Quando feitos Em lugar errado Por qualquer pessoa Por qualquer pessoa E fora de contexto Assim certas danças A nudez O beijo Determinadas roupas Canções Inclusive as religiosas Certas piadas Cenas Cenas de televisão E imagens Resvalam Para o banal E para o vulgar Quando sem nenhum critério Se faz aqui De novo Em qualquer lugar Porque deu certo Lá Em alguma parte Do mundo Feito por aquele astro Se não se divulgasse Tanto e com tanto charme A violência Em filmes Ou sem Ou o sem sentido De tantas vidas Se não se mostrasse Apenas por mostrar Tenho para mim Que teríamos Uma sociedade Mais criteriosa Como anda ocorrendo A promoção do banal Do grosseiro E do vulgar Isso acaba levando Ao sem sentido Em tudo Inclusive na violência E vemos isso Entre nós De tanto ver A violência Colorida E com detalhes E closes Muitas mentes Desequilibrada Desequilibradas Acabam achando Que matar É bonito E é o que fazem Há quem trata De a morte Violenta De um ser humano Como se fosse Mais uma largatixa Ou mais um rato Que morreu Quando uma comunidade Não fica indignada E não reage De maneira forte Mas civilizada Estamos no que A igreja católica Chama de Civilização De morte E o Brasil Está perto Disso Palavras muito Fortes do Padre Zezinho Palavras que Refletem A mentalidade Corrente Como nós Relativizamos Tudo E como disse A respeito Da questão social Nós Já estamos Pagando caro E ainda Infelizmente Pagaremos Pagaremos Muito caro Justamente Porque perdemos O sentido Dos valores Da dignidade Das pessoas Da retidão Da pureza Então fazemos Então fazemos Propaganda Para ver o que Falamos O que fazemos O que Comunicamos Especialmente As nossas Famílias Dessa sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém